E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui, como vocês podem ver, diretamente de São Paulo, com o Supla, esse artista aí que todo mundo conhece. E queria falar para vocês que é uma honra para a Leon Group estar aqui hoje conversando com o Supla, que é uma figura paulistana muito conhecida e na verdade o Supla é um cidadão do mundo, né Supla? Todo mundo sabe que ele morou um tempo nos Estados Unidos e esse é o objetivo também do nosso papo aqui. Além dele estar aqui recebendo a gente em São Paulo, a Leon Group chegando a São Paulo a todo vapor, com toda força, a gente vai conversar sobre as experiências internacionais dele também, como artista, também como uma pessoa que viveu lá nos Estados Unidos, viveu um tempo dentro dos Estados Unidos e a gente vai conversar direitinho sobre essas experiências com ele. Supla, vou deixar aí você conversar um pouquinho com o pessoal aí, antes da gente começar aqui o nosso papo. Tá certo. Bom, satisfação é minha receber você aqui, Leon, representante total da Leon Group e é muito importante que as pessoas saibam que das vezes que eu trabalhei nos Estados Unidos como músico em turnê ou na Europa também, a gente sempre seguiu as regras mesmo, porque pode dar problema, né? Então esse é um dos motivos que eu tô aqui com você pra dar esse salve na Leon, porque é muito importante, por exemplo, você chega lá, chega lá o policial, ele vai olhar pra você, né? Quando você chegar, ele vai falar, ok, você, como é que tá o visto aqui? É visto de trabalho, é visto de turista, né? E aí na alfândica, aí você fala, olha, aqui é, tô visto de trabalho, vou trabalhar aqui durante dois meses e tem todo um procedimento pra você fazer esse trabalho legalmente, né? É, muita gente sempre fala isso, né, Supla? Hoje a gente tem mais de 187 tipos de visto pros Estados Unidos. Então as pessoas acham, ah, eu sou artista, é só eu chegar lá com o meu violão debaixo do braço, começar a fazer show lá, tudo vai dar certo, você não vai nem entrar. Se chegar com o violão, o cara já vai falar, o que você veio fazer aqui? Não, é importante, hein? São coisas mínimas que são, é muito importante deixar isso claro, né? Então, e a gente sempre fala isso, porque as pessoas acham que podem ir de qualquer jeito e na verdade não é isso, as pessoas vêm, ah, é um artista, o Supla tem essa imagem do punk, não sei o que, que chega lá, não é. Toda a carreira dele também lá nos Estados Unidos foi pautada na legalidade, ele foi com o visto apropriado, ele desenvolveu as atividades dele da forma apropriada, então a gente escolheu ter essa conversa com ele aqui também, pra mostrar que a experiência dele foi toda pautada com a assessoria correta, tá com tudo direitinho e fala mais um pouquinho pra gente, Supla, o que que você sugere aí, a pessoa que tem o sonho americano, quer passar um tempo lá, passar uma experiência, conta um pouquinho como é que foi tua experiência, se vale a pena, não valeu, tudo que você viveu lá. Eu primeiro fui com visto de turista, né? E aí, então, primeiramente eu fui com visto de turista e podia ficar seis meses, se não me engano, isso faz tempo já. E aí, quando eu vi que eu realmente queria ficar, eu consegui voltar pro Brasil pra não deixar passar o tempo, porque se você deixa passar o tempo do visto, você depois não consegue, quando você sair do país, você não consegue entrar de novo. É o que aconteceu até com o empresário do Elvis Presley, do Colonel Parker. Ele não saía dos Estados Unidos porque ele era, ele entrou ilegalmente, dizem as más línguas, e não tinha medo de sair e até de levar o Elvis pra fora sem ele. Um dos motivos que o Elvis nunca saiu dos Estados Unidos foi por causa disso. O empresário não podia mais voltar. Porque, sim, a imigração não ia deixar ele entrar. Você vê como é sério o negócio mesmo. E ele sendo empresário, meu, do maior artista naquela época, né? Então, no meu caso como artista, Então, aí eu voltei pro Brasil, organizei a papelada e depois eu vim com visto de trabalho. Na época eu tava fazendo umas matérias e tal pro Brasil e tal. E assim que começou. E aí, começando a trabalhar lá também, eu assinei com uma gravadora americana, depois com o Brothers of Brasil, né? E teve todo o procedimento, né? Com advogado. Na época eu não tinha leão, entendeu? Pra fazer com vocês. Então, eu não conhecia. Mas isso já faz uns, sei lá, 12, 15 anos, talvez. Alguma coisa assim. Mais ou menos nessa data. E aí, nessa época, a gente fez com a Gisele, eu me lembro que era uma advogada de Los Angeles. E ela fez super bem todo o contrato. E a gravadora tinha que dar, eu me lembro, uma carta que foi aqui contratado pela gravadora. Como agente. E vai fazer turnê com essa agência, que era o Agency Group na época. Então, é tudo detalhado. É burocrático, é burocrático, é chato. E é importante realmente ter alguém, no caso vocês, a Leão, que já tem experiência no negócio, pra fazer tudo certinho, porque pode dar problemas depois, entendeu? Mesmo você começar a ganhar dinheiro nos Estados Unidos, trabalhando, você pode ter problema com IRS, que é o que cobra as taxas, imposto. Então, você tem que estar super alinhado. E o pessoal vai te abraçar bem. Você chegando lá bem, vai estar tudo certo. Exato. É bom a gente falar que as pessoas focam muito no mercado americano, né? O Supla falando aqui. Realmente, o mercado americano apresenta muitas oportunidades, inclusive pra artistas. Mas, você deve fazer a coisa da forma correta. Existe um planejamento, existe um plano de ações, você precisa consultar uma assessoria especializada, pra que você não tenha problema. Como ele falou, as autoridades imigratórias americanas, elas são muito pragmáticas. O americano, ele é pragmático. Não interessa, como ele deu o exemplo aqui, se você é um empresário do Elvis Presley, que ganhava milhões de dólares, ele, com certeza, o empresário dele, seria barrado na volta dos Estados Unidos. Não interessa o quanto que o Elvis Presley está ganhando, o quão famoso é, eles vão seguir a legislação ao pé da letra. Então, em relação à vida lá, Supla, o que você trouxe pra sua vida aqui, pra sua carreira de ensinamento dos tempos que você viveu lá? O que eu aprendi, cara, é que o pessoal trabalha duro lá, viu, Mel? O pessoal trabalha duro mesmo, sabe? E é uma terra de oportunidades mesmo, né? Mas nada vem de graça. Se vier assim, sem trabalho duro, alguma coisa tá estranha, sabe? Então, eu me lembro, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, da Warped Tour, que era uma turnê itinerante, uma turnê itinerante americana, e a gente atravessava os Estados Unidos tocando, né? Eram várias bandas que iam tocando, e nessa Warped Tour, eu me lembro que o dono da Warped Tour, chamava Kevin Lyman, ele, inclusive, é um dos associados da gravadora que a gente assinou, que eles adoravam a ideia de dois irmãos, que eram Brothers of Brazil, adoravam a ideia de ser meio rock'n'roll e bossa nova, uma coisa diferente, né? Ele, eu vi lá uma vez, teve um problema na luz ou um negócio, e ele tinha lá, uma equipe dele e tal. Mano, não teve papo. Ele foi lá, ele mesmo arrumou, subiu o negócio e arrumou. E eu falei, cara, sem frescura, é a mesma coisa, imagina o Medini lá subir o negócio e arrumar, tá ligado? Parece fora de contexto, mas não é. Ele realmente põe a mão na massa e faz a coisa acontecer. E ele falou assim, eu virei empresário porque eu lidava com donos de bares e tal, e era sempre o maior problema e tal. Eu falei, quer saber, tem todo esse mercado de música punk, que era NoFX, Pennywise, essas bandas, e eu vou juntar todas essas bandas e vou criar a Warped Tour. E aí, eu ponho a mão na massa. Meu, e foi um sucesso. Sei lá quantos anos eles fizeram essa turnê, né? E uma coisa que eu aprendi é que o cara não tem frescura, sendo ele o CEO da empresa do Warped Tour, né? E é uma coisa muito grande. Eu digo, acho que era, se não me engano, umas 20 e poucos bandas, todo dia show numa cidade diferente nos Estados Unidos. Meu, é uma produção maluca. Só que não tem tempo ruim pro cara, entendeu? Sabe? Então, às vezes, eu vejo muitos artistas com umas frescuras e tal, falando, meu, o cara vai lá, arruma e não quer nem saber, entendeu? Isso que eu achei muito legal, assim, nesse... Eu sei que vale muito da pessoa isso também. Bem, entendeu? Lógico, aqui o brasileiro também é trabalhador. Aqui o brasileiro, o que tá faltando aqui é oportunidade, né? Porque o pessoal quer andar com as próprias pernas, né? Então, até... Lógico, pra fazer o investimento, pra fazer tudo certo, infelizmente, sim, você vai ter que gastar um dinheiro pra fazer tudo certo. Eu me lembro que é uma burocracia. E o pessoal americano faz de uma forma pra ficar difícil pra aí mesmo. Mas quando vai, vai tudo corretinho, entendeu? Mas é difícil. E a gente sempre fala isso, né? Você falou de oportunidade aí. E as pessoas, a gente sempre tem aconselhado isso. Ah, mas tá tão ruim aqui, como é que eu vou fazer? E realmente o timing seria esse. Porque se tá ruim onde você tá, o mercado internacional, as oportunidades fora do Brasil passam a ser uma solução. Pra você que é um artista, você que é um advogado, você que é um médico, você que é um enfermeiro, qualquer... um engenheiro. As oportunidades, elas aparecem também no cenário internacional. Então, se você tem aí o sonho de internacionalizar a sua carreira, ou você tem... tá passando uma dificuldade aqui no Brasil por falta de oportunidade, eu acho, e tenho certeza, acho, não tenho certeza, que o mercado internacional é uma solução muito interessante pra você. Então, pra gente fechar aqui, Supla, o que você sugeriria aí? Aquele artista ou aquele profissional que tem aquela vontade de viver uma experiência nos Estados Unidos, vale a pena, não vale a pena? Qual é o primeiro passo que ele deve dar? Dá aí um conselho, aproveito que a gente tá aqui tendo a honra de conversar com você, que viveu essa experiência lá nos Estados Unidos. Dá um conselho aí pra quem tá assistindo a gente. Bom, eu acho que, independentemente de você ser um artista, ou como você falou, um advogado, um dentista, um engenheiro, sabe, qualquer que seja a sua profissão, se você for com essa intenção para os Estados Unidos pra começar de novo ou tentar uma vida nova, realmente tenha essa oportunidade. Mas o meu conselho é que você realmente faça tudo certinho pra não ter problemas no meio dessa sua caminhada ou no final da sua caminhada. Eu digo, quando você tá instalado, se você não fez tudo certo no começo, você vai ter problemas. Então é muito importante isso. E isso é a especialidade da Leão, de fazer a parada tudo certinho pro cara que sai aqui do Brasil, ele chega lá e tá tudo nos papéis, nos conformes, que aí você vai ser bem aceito e não vai ter o problema da imigração, que é uma coisa séria mesmo. Seríssima, seríssima. Supla, é uma honra aqui pra gente ter você aqui ciceroneando a nossa chegada aqui a São Paulo. Supla já visitou nossas instalações, o Supla conhece, a gente já bateu um papo, conhece todo o nosso serviço. Quem sabe aí, me conta aí só pra gente finalizar, vocês estão com um projeto novo aí, um novo álbum que vocês estão lançando, você está lançando com o teu irmão, voltando a tocar com o teu irmão, vocês estão com um projeto aí também, de tocar no exterior, como é que vai ser isso? Quem sabe a gente auxilia vocês aí nesse trâmite todo? Quem sabe mesmo, seria uma boa, né? Porque eu não conhecia vocês quando a gente fez, como eu falei, a gente fez com uma advogada brasileira em Los Angeles, que sabia tudo certinho, mas a gente fez tudo certo. Então, não tem nenhum problema pra gente voltar, digo, querer fazer show lá de novo, porque foi tudo feito nos conformes como pede a imigração americana. E realmente, agora, vamos ver aqui como é que está a história do Covid pra gente sair e tal, direito, né? Porque também é o do Brothers of Brazil, o primeiro álbum que a gente está lançando, que ele é todo em português e todo em inglês. Antigamente o Brothers só cantava em inglês, que era uma coisa muito pro mercado mesmo, americano mesmo. E realmente a gente tocou, sabe, nos melhores lugares nos Estados Unidos, no Greek Theatre, no Koldak Theatre, no Mayan Theatre, era só top mesmo os lugares onde a gente tocou. Então, cara, eu sempre tive muito cuidado pra fazer direito isso, sabe? Muito cuidado pra não ter problema pra poder ir tocar nos Estados Unidos ou na Europa, que eu gosto muito. Porque pra mim é sempre um desafio, entendeu? Lógico, eu não sou... Lá eu tenho um público, mas é um público mais underground, né? Não é que nem aqui no Brasil, que anda na rua, todo mundo conhece. Então, é uma coisa que me dá muito prazer, porque é sempre um desafio, é um challenge, eu gosto de arriscar. Então, eu sei que tem muita gente também que, sabe, às vezes você fica com aquela pulga atrás da orelha, meu, será que... Como é que seria lá nos Estados Unidos e tal? Então, olha, meu, você pode ter oportunidade. Mas vai ter que ter esse investimento, é importante fazer o investimento pra você estar coberto, entendeu? Pra fazer a coisa certa. É isso que eu tenho a dizer. Legal, pessoal. E você que é daqui de São Paulo, que tá curioso, onde que é o escritório da Leon Group, a gente vai botar aí embaixo da tela já o nosso endereço. Não deixe de ir lá fazer uma visita a gente, a gente vai lá, vamos tomar um café. Você que tem um sonho americano, quer fazer a coisa da forma correta, vai lá, visita a gente, conversa com um dos nossos advogados, que vai ser o maior prazer nosso orientar você no teu planejamento imigratório. Tá bom, pessoal? Fique com Deus, a gente vai ficando por aqui. Supla, dá uma louça e despeça aí da galera, por favor. É isso aí, rapaziada. A Leon aí, tá com essa parada, com esse sonho, com essa vontade? Tá indicado aqui, Leon. Come on, kids! Leon Group. Abraço. E aí 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 Obrigado.